Minha história de amor com você, amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer a paixão se ninguém viu Na história nunca existiu Uma sintonia perfeita sem jeito de amar Cumplicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Vou escrever no papel o que não cabe no céu porque não dá pra explicar tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Vou escrever no papel o que não cabe no céu porque não dá pra explicar tamanha força de amar Tamanha força de amar É um natanzinho Oi Arachê, beijo pra você, que você deseja o fim Bla, 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 que você desce O que você deseja o fim? É um nataninho É um natininho Eu vou escrever no papel o fim Ameal Que você deseja o fim? O que você deseja o fim? Ameal